Boa tarde Léo, Botafogo entra para a próxima partida líder da competição, no geral, a melhor campanha do campeonato brasileiro, três vitórias seguidas, artilheiro da competição, uma das melhores defesas, você entra como favorito? Bom, a gente fica muito feliz de ter todos esses números a nosso favor, a gente sempre trabalha em busca do melhor, de conseguir fazer com que a equipe jogue bem, consiga os resultados e o resto é consequência. Então, a gente vive sim em um bom momento, mas é claro que todo jogo, até para conquistar essas vitórias, tem um grau de dificuldade elevado, nessa última partida mesmo contra o Bragantino, a gente conseguiu a vitória, a equipe foi muito, conseguiu ser efetiva nas chances de gols que nós tivemos, o adversário também criou boas chances, nosso setor defensivo foi bem, o Thiago, então cada jogo tem uma dificuldade elevada. É claro que a gente jogando em casa, diante do nosso torcedor, pelos números que a equipe vem apresentando até aqui, durante toda a temporada jogando em casa, a gente tem uma expectativa grande de conseguir mais um resultado positivo. Mas sabendo que do outro lado também tem um adversário que cresceu dentro da competição, principalmente depois da vitória contra o Santos pela Copa do Brasil, eles conseguiram encaixar três vitórias seguidas, estão vindo de dois tropeços, perderam aí o clássico, o que a gente tem que fazer é ter o máximo de respeito ao adversário, jogar forte e fazer com que a gente consiga manter aí esse bom retrospecto e conseguir mais um resultado positivo. Léo, não existe partida sem importância, mas existem partidas que ganham uma importância, mais de acordo com a circunstância atual ou de projeção a curto prazo. E esse jogo contra o Luverdense, ele está exatamente no meio de uma sequência de quatro jogos onde três são fora de casa e apenas ele isoladamente em casa. Ele ganha uma importância maior por isso, sabendo que você já jogou uma fora, foi bem, ganhou, mas você tem mais duas na sequência fora? Sem dúvida, na realidade a gente faz essas contas sim. Da mesma forma que a gente teve essa tabela favorável no início, agora nós temos que cumpri-la aí. Vamos sair para jogar dois jogos difíceis, né, contra Cuiabá brincando aí pela classificação e o Alta Redonda provavelmente brigando para sair dessa situação incômoda que eles se encontram. Então serão dois jogos difíceis, jogando fora de casa. Então esse jogo ganha uma conotação aí de importância muito grande para a gente ter tranquilidade nessa saída nossa. Um tropeço em casa, a gente já sai novamente pressionado para trazer bons resultados. É claro que a gente conseguiu acumular aí uma gordurinha, mas a gente não quer queimar ela não. Nós vamos procurar continuar trabalhando forte, buscar mais um resultado positivo, que sem dúvida a gente fica mais tranquilo com esses dois jogos fora. Ainda pegando esse gancho do raciocínio da matemática em torno do jogo, você já projetou 30 pontos aí com a classificação e 35 para a manutenção no primeiro lugar. Para os 30 falta 9. E você tem 3 jogos em casa. Seria esses 3 jogos em casa, já contando com eles, seria fundamental para atingir esses 30 pontos o mais rápido possível para não ter que correr atrás fora de casa? Eu penso que, na realidade contando com esse jogo, nós vamos ter 4 em casa. Eu penso que se a gente conseguir fazer bem o dever de casa, a gente classifica. Depois a gente pode sim buscar a manutenção do primeiro ou até mesmo o segundo lugar, que nos dá a possibilidade de definir o jogo do mata-mata em casa, a gente beliscar alguns pontos fora. Mas a suma importância, primeiro, é buscar a classificação. Independente se vai ser primeiro ou quatro, o primeiro objetivo é a classificação. E pela pontuação que a gente atingiu até agora, se a gente conseguir vencer nesses quatro, conseguir vencer três, provavelmente a gente classifica para a próxima fase. Então nós temos que procurar fazer isso bem, respeitando os adversários, claro, mas tentar fazer o dever de casa para alcançar essa classificação o quanto antes. Você está tendo uma rotatividade grande agora por causa de suspensões por cartão amarelo. Até a quinta, sexta rodada, você provocava uma rotatividade para dar oportunidade para o elenco jogar aquele rodízio e tal que você preconizou. A perda desses jogadores por cartão amarelo, seguindo essa filosofia que você vinha trazendo, ela te dá a tranquilidade de saber que você tem o elenco equilibrado para isso e que o time não vai sofrer tanto com baixas? É, a gente... Dentro da formação do elenco, a gente sempre procurou, sempre conversando com o pessoal da direção, a gente tentar ter dois jogadores no mesmo nível para cada posição. É claro que nem todas as posições você consegue atingir isso. Então, o importante é a gente procurar no dia a dia, passar para os jogadores aquilo que a gente quer, de cada um para as funções que eles têm que cumprir dentro do jogo. E não só quem está jogando, quem está do lado de fora também tem esse entendimento. E, como eu sempre falo, com a semana cheia, você consegue trabalhar todos os jogadores, dar atenção para todos. Quem não joga no final de semana, já representa na segunda, na terça, com um trabalho tático, tentando fazer mais ou menos algo parecido que a equipe executou no final de semana, em cima daquilo que a gente já pensa no jogo seguinte. Então, é claro que perde um pouquinho de conjunto, né? Mas uma base, a gente conseguiu estabelecer ela. Vocês já sabem mais ou menos o time base do Botafogo. Então, quando você muda duas, três, até quatro peças de onze, sente um pouco, né? Até por ser um nível parecido. É claro que, às vezes, você pega grandes equipes aí, você tira aqueles jogadores extra-classe de um time, o Messi do Barcelona. O Barcelona vai sentir, não é? É difícil substituir o Messi. Agora, os outros jogadores, o Barcelona tem substituto, não sente tanto. Então, hoje, com a nossa equipe, que é uma equipe bastante equilibrada, não sente tanto a equipe quanto acontecem as mudanças. Falando das mudanças, Léo, você tem duas mudanças, creio que são naturais, né? A ausência do Lucas, do Marcos Martins, saiu por suspensão. Creio que eu não estou querendo escalar o Botafogo, eu creio que ele volte. E, no caso do Perinho, o Daniel Alvassan é o imediato, é o segundo da posição. Se caso for um pelo outro, você já tem definido. Mas, na linha de volantes agora, apesar de que as chegadas do Léo Baiano, do Leandro Salino, já tinha aí o Matheus Jussa, né? Você já ganha mais concorrentes. O Matheus Jussa, pelo fato de estar há mais tempo dentro do plantel, por conhecer mais o sistema de trabalho do Léo Franco, e também por estar melhor fisicamente, sai da frente ou não? Bom, o Martins volta, na lateral esquerda ali também não tem mistério. O Daniel vem trabalhando bem, já está merecendo uma oportunidade, né? É da posição. E, no meio, já adiantando para vocês, é o Jussa que vai jogar, né? Por uma série de fatores. Mais do que a questão de tempo de casa, é a questão de merecimento mesmo. Vem trabalhando bem, treinando bem, nos amistosos sempre correspondendo. Vem se mostrando um bom jogador, uma característica interessante, tem muita força, né? Às vezes a gente cobra dele um pouquinho mais a questão de posicionamento, de organização ali, mas quando tem a bola, tem muita força, chega bem na frente e está merecendo e vai ganhar essa oportunidade de jogar. A gente passa a ter aí o Léo Baiano, o Léo Salino, como opções, né? Já vão para esse jogo também como opção, são dois bons jogadores, mas, pelo tempo, mas, principalmente, pelo que ele vem apresentando nos treinamentos, o Matheus vai ganhar essa oportunidade. Para finalizar a minha parte, Condé, eu queria que você passasse a visão de vocês sobre a importância do torcedor nas arquibancadas, principalmente num momento como esse, de manutenção de primeiro lugar, consolidação de uma excelente campanha, de um trabalho sério, rumo, a primeira meta, que é a classificação, para alcançar o grande objetivo lá na frente. Claro, os torcedores estão vindo, devem ser absolutamente reconhecidos, homenageados, mas a gente sabe que a torcida do Botafogo é maior e que ela pode estar em maior número já agora contra o governense. Eles têm uma importância para vocês lá dentro de campo? Com certeza. O objetivo maior do futebol é o torcedor, né? E a gente sabe que o Botafogo tem uma torcida grande e apaixonada. É claro que é importante a gente destacar os que estão vindo aqui, desde o Campeonato Paulista, sempre apoiando a equipe, até nos momentos de dificuldades. Eu me lembro muito daquele jogo contra a final de área e a Araraquara, que a gente estava perdendo o jogo de 1x0 e a torcida incentivou o jogo inteiro, passou força para os jogadores. Aquele jogo é o maior exemplo disso, passou força para os jogadores dentro de campo e a gente conseguiu a gente conseguiu a virada. Quero destacar também, até nos jogos longe, eu quero ter ido 3, 4 torcedores e o Botafogo se faz representar. Agora é claro que a gente espera, pela campanha que a equipe vem realizando, pela importância da competição, pelo ano do centenário, a gente sabe que o Botafogo tem mais torcedor. Então, a gente espera que o torcedor possa comparecer em um número maior e até porque a equipe está merecendo esse crédito, essa confiança por parte do torcedor. Bom, já que já adiantou o time, agora vamos tentar também escalar o banco agora para o Léo Cabrera. Há pouco eu falei Léo Franco, agora Léo Condé. Mas mais uma curiosidade, até mesmo uma atração para o próprio torcedor. Dos contratados, você que em casa tem a oportunidade de colocar o número maior de jogadores no banco, estarão todos à disposição no banco de reserva, que, de repente, com o andamento da partida, dentro das circunstâncias, o torcedor poderá vir uma cara nova no decorrer do jogo? Bom, os quatro jogadores que foram apresentados ontem, todos estão à disposição, tanto no aspecto, primeiro, o principal, de inscrição, no aspecto físico, também, já estão em condições e até mesmo em termos de entrosamento com o grupo já estão ambientados. Então, não tem porquê postergar isso aí. Já vão todos com opção de banco. É claro que não dá para fazer muito planejamento, até porque dentro do jogo acontece uma série de situações, não dá para... É claro que a gente já tem em mente mais ou menos algo que pode fazer, mas o futebol, às vezes, é aquela expulsão que pode acontecer, é uma lesão que pode vir a qualquer momento, mas todos os quatro contratados já vão como opção de banco com chance de algum deles entrar no decorrer do jogo. de banco. Obrigado.